Olá, muito boa tarde. Mais um Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. O legado de Nelson Mandela e suas influências para o movimento negro no Brasil. Após pouco mais de dois meses da morte do líder sul-africano, esse é o tema de um seminário que ocorre hoje em São Leopoldo, organizado pelos agentes de pastoral negros do Brasil. E nós estamos recebendo hoje aqui no programa uma das debatedoras desse seminário, a Reginete Bispo, ela que é socióloga e vai nos falar um pouco sobre este assunto e a sua participação no seminário. Sempre aqui no início do programa, eu lembro, você aí de casa, você pode participar do Cidadania, sugerir assuntos aqui para o programa e acompanhar toda a nossa programação através da nossa página na internet, através do facebook.com.br cidadania.tv. Nós estamos aguardando a sua participação. Muito bem-vindo aqui ao programa, Reginete. Boa tarde. Olá, boa tarde, Mariana. Boa tarde, telespectadores da TV, do programa Cidadania. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la aqui. Reginete, eu queria começar, já que esse é o tema do seminário, né, resgatando para os nossos espectadores um pouco da história e da importância política desse grande líder do Nelson Mandela. Bem, o Nelson Mandela, ele se tornou um dos ícones, talvez, a figura mais conhecida e popular no século XX, né, que ele retratou, ele foi o símbolo de luta e de resistência da África do Sul, né. Foi o líder sul-africano que lutou, que incorporou na sua figura toda a resistência do povo sul-africano contra a segregação racial, né, o apartheid racial. E mais do que simbolizar a luta contra o apartheid racial na África do Sul, ele representou também todo um processo de resistência e de descolonização do continente africano, né. Então, o Nelson Mandela, ele se tornou, ele foi além das fronteiras da África do Sul, além das fronteiras do continente africano, e ele passou a ser um símbolo de luta e de resistência por justiça e por liberdade em todo o mundo, né. Haja visto agora, durante os funerais dele, ele foi o líder mundial que mais recebeu autoridades e chefes de Estado na sua despedida. E o Nelson Mandela, para além dos que lutam pela liberdade e por justiça, ele representou e representa, né, para nós negros e negras, tanto africanos quanto negros e negras na diáspora, né, nas Américas, no mundo, um símbolo onde a gente também se espelha muito nele, né. E hoje é muito debatido que ele também se tornou um símbolo com controvérsias, né, porque ele lutou por justiça social, por justiça racial, pela liberdade, né, acabou com o regime de segregação na África do Sul, foi em torno da figura dele que o Congresso Nacional Africano organizou o maior movimento de solidariedade do mundo, né, em defesa aí não só da África do Sul, mas de todos os países africanos que passavam pelo processo de descolonização. Mas hoje, né, hoje, qual é o legado do Nelson Mandela? Eu acho que o grande legado dele foi ser exemplo, né, sobretudo para a população negra espalhada pelo, para o povo negro espalhado pelo mundo, né, de que se pode, né, resistir e transformar, né. A África do Sul hoje não existe mais o regime do apartheid, mas também passa por um processo, tem um legado do Nelson Mandela que hoje passa por, como essas novas gerações, né, podem realmente democratizar as relações na África do Sul, né, embora não tenha mais o apartheid, né. Infelizmente o apartheid faz muito pouco tempo na nossa história que aconteceu, né, os resquícios, as marcas ainda estão presentes na sociedade sul-africana. É, 20 anos, né, do fim do apartheid, né. E o Nelson Mandela, quando tornou-se presidente da África do Sul, ele tornou-se numa conjuntura muito difícil, né. 94, a África, o mundo passava, né, por transformações profundas, era o auge do neoliberalismo, né, fim de algumas transformações profundas em algumas utopias, como a utopia do socialismo, né. E, então, ele tornou-se presidente nessa conjuntura. Então, tem mudanças que hoje as novas gerações, sobretudo a juventude sul-africana avalia como fundamental, que na época Nelson Mandela não conseguiu fazer, como, por exemplo, a redistribuição dos bens, dos meios de produção, né. A África do Sul hoje tem um índice de desemprego altíssimo, né. A população negra lá recebe um sexto do salário que um branco recebe, ou seja, então, as diferenças raciais, econômicas e raciais estão muito presentes ainda na África do Sul, né. E esse é um segundo momento do qual ainda o continente, sobretudo a África do Sul, tem no Nelson Mandela o ícone inspirador para fazer essas mudanças e essas transformações, né. Ou seja, é urgente hoje na África do Sul repensar todas essas relações econômicas, né. Tem um movimento social fortíssimo, né, que hoje lá lutam pela estatização das minas, do sistema bancário, enfim, né. Então, contra um liberalismo que está instalado lá, né. Claro. Me chama a atenção que a senhora comenta que a população na África do Sul, o povo negro, acaba recebendo um sexto das pessoas brancas. E aqui no Brasil, uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que a diferença de salários entre as pessoas brancas e negras chega aí até 60%, esse número é alarmante, né. Não apenas na África, mas aqui também. Sim, é. Aliás, quando o Nelson Mandela esteve no Brasil, né, algo que chamou a atenção dele foi exatamente a ausência de negros, né, nos espaços de poder, nas universidades, enfim, isso na década de 90, né. Enfim, e esse quadro não mudou, embora a gente tenhamos avançado muito do ponto de vista das políticas públicas voltadas para a população negra, embora hoje o Brasil reconheça, né, o Estado brasileiro reconhece que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro é um Estado racista, né, e segregacionista, né, tem um... hoje existe um esforço no sentido de superar isso, mas muito lento, muito difícil, porque isso está na estrutura da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que o racismo no Brasil, ele é um racismo estruturante, né, ele estrutura as relações, ele estrutura as relações de poder, né. Então, embora tenhamos avançado nos últimos 10 anos no sistema de cotas, né, no sistema de ensino, né, como um todo, né, isso não tem sido suficiente, né, para diminuir essa lacuna, né, essa desigualdade entre negros e não negros. Então, antes, pelo contrário, né, se por um lado a gente avança, também a gente percebe setores conservadores da sociedade, né, reagindo com muito mais contundência, né, no sentido de invisibilizar e inviabilizar essas políticas, né. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul que é um dos estados brasileiros que se reconhece como um Estado politizado, onde a democracia tem uma experiência mais consolidada, né, enfim, o país todo ficou em alerta com as declarações de dois parlamentares nossos, né, dois deputados federais, né, federal que tem uma influência importante aqui no Estado que diz que quilombola, né, quilombola é... Os quilombos no Brasil representam um espaço de resistência da população negra, de resistência à escravidão e toda forma de dominação, né. Então, esses parlamentares, o Alceu Moreira e o Heinzer, né, eles declaram que o governo federal, por estar tentando implementar algumas políticas, aninhou lá todo tipo de gente que não presta, né, quilombolas, índios, gays, lésbicas, enfim. Então, aqui, né, em pleno século XXI... Quando a gente acha que esse tipo de coisa não deveria mais acontecer. Exatamente. Quando a gente avança por um lado, tem retrocessos enormes, ou seja, uma fala dessas põe em risco toda a democracia, né, inclusive incitando a violência, né, incitando que os produtores, o povo do campo se ar, que formem milícias contra essas populações, né, e esquece que o legado que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira deixou para estes povos, sobretudo o povo negro, os povos indígenas, foi a miséria e a invisibilidade, né, e hoje o Estado tem que implementar políticas que corrijam isso, né. Com certeza, Reginete, nós já voltamos e continuamos conversando sobre esse tema. Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.